Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Undertale aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, com certeza vamos continuar a nossa aventura no modo genocida. Para quem não assistiu o vídeo passado, fizemos, na verdade, o começo do modo neutro. Eu li os comentários e eu percebi que eu comecei errado. Para quem lembra, no primeiro vídeo de Undertale no canal, eu tinha começado do modo errado também, matando todo mundo e eu tive que resetar o jogo. Porém, eu acredito que a gente não precise resetar o jogo agora. Eu já vou explicar para vocês o que está acontecendo. E é isso aí, isso é mais enrolação. Vamos nessa, vamos começar. Bom, galera, pelo que eu entendi, para você começar o modo genocida, você precisa matar 20 monstros de cada local. No caso aqui, a gente está nas catacumbas, eu acho que... não, nas ruínas, e a gente tem que matar 20 monstros das ruínas. Eu voltei para esse lugar aqui porque é esse lugar que a gente tem que matar. Eu não sei se vai dar certo nesse vídeo porque parece que eu vou ter que resetar o jogo. Mas vamos ver se a gente consegue, galera. Eu tenho que ficar aqui e matar os 20 monstros até aparecer a mensagem Ninguém Veio. E vai ser complicado, galera. Porque é uma coisa triste se você for parar para pensar. Você vai matar todos os monstros que habitam neste lugar. E, tipo, é muitos monstros. Então, o que eu vou fazer, galera? Pelo que eu pesquisei, pelo que me falaram, demora para caramba. No máximo, uns 20 minutos até eu matar os 20 monstros da ruína e não vir mais ninguém. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar achar mais uma luta aqui. Depois dessa última luta, para não ficar repetitivo, eu vou fazer um pequeno corte até aparecer a mensagem. E aí eu volto com vocês para a gente ver o que acontece. Beleza, galera? Espero que vocês entendam. E é isso aí. Eu vou matar tudo e já volto com vocês. É, galera. Chegou a parte. Iniciamos de verdade o modo genocida. Eu entrei em batalha e apareceu ali, mas ninguém veio. Ou seja, agora sim estamos no genocida. E, pessoal, não é nada legal isso, tá? Eu estou fazendo tudo isso contra a minha vontade porque é muito triste. Eu estava matando os bichinhos e eu estava lembrando de tudo, cara. Eu estava lembrando de tudo e eu percebi o quanto a gente é ruim, cara, matando eles. Imagina, depois de tudo que a gente fez, a gente perder e ter que chegar a matar todos. É mesmo triste. Pessoal, eu vou até a Toriel, porque agora a gente vai entrar nessas batalhas e não vão ter batalhas, porque matamos todos os monstros dessa área. Coisa mais cruel da minha vida. Eu vou até a Tori e já volto com vocês. É, chegamos aqui. Vocês não têm ideia do quanto isso é cruel, cara. Mas vamos. Let's go, galera. A música ficou tão macabra lá fora que dá até medo. Senti o cheiro? Surpresa! É uma torta de caramelo e canela. Eu pensei que deveríamos celebrar a sua chegada. Eu quero que você se sinta bem vivendo aqui. Então deixarei a torta de lesmos para outra noite. Aqui, eu tenho outra surpresa para você. Me falaram que antes de ir até a Toriel, é para a gente ir na cozinha. Então vamos ver o que tem lá. Eu não sei, eu li nos comentários. Nem sei se isso é para fazer mesmo. Que cheiro bom, muito quente para comer, no entanto. O que era para fazer? O fogão está impecável. Era isso que era para a gente fazer? Um pouco de pelo branco colorido no ralo. É da Tori. Por alguma razão. É uma barra de chocolate de marca na geladeira. Onde estão as facas? Uou, a Toriel já está... Nossa, estava vermelho o texto ali. Ok. Acho que ela escondeu, galera. Eu não vou ficar muito clicando nas coisas, porque a gente já viu tudo isso. Aqui está. Um quarto apenas seu. Espero que goste. Eu não acredito, galera. Há algo queimando. Sinta-se em casa. Ela fala que é algo queimando, mas não tem nada lá. Meu Deus. Uma caixa de sapatos de crianças. É, tudo isso a gente já viu. Meu Deus. Eu só estou adiando o inevitável, galera. Vamos dormir. A torta, galera. Oh, meu Deus. Aqui é o quarto dela, não é? Aqui é o diário. Você leu a passagem. Porque o esqueleto... Não quero ler isso. Isso vai me deixar mais triste ainda. Porque eu não quero... Oh, meu Deus. Quarto em reforma. Tá, vamos até a Tori. Meu Deus. Ah, tem esse aqui também. Ah, esse aqui é o meu. Gente, olha a paz desse ambiente. Eu não acredito. É sério. Ai, que bonitinha. Já de pé, pelo que vejo. Eu quero que você saiba o quanto estou feliz de ter alguém aqui. Há tantos livros velhos que eu quero compartilhar. Eu quero lhe mostrar meu local favorito para caçar insetos. Eu também preparei um currículo para sua educação. Isso pode ser uma surpresa para você. Mas eu sempre quis ser professora. Ah, é claro. Seu nome é Toriel. Na verdade, talvez isso seja tão surpreendente assim. Talvez isso não seja tão... Contudo, a carinha dela. Eu estou feliz de ter você vivendo aqui. Ah, você queria alguma coisa? O que era? Quando irei para casa? Perdão? Essa... Essa é sua casa agora. Você gostaria de ouvir sobre este livro que estou lendo? É chamado 72 Ursos para Caracóis e Lesmas. Que tal? Como sair das ruínas? Que tal um excitante fácil sobre lesmas? Você sabia que as lesmas às vezes inventam o seu sistema digestivo conforme crescem? Invertem. Desculpa, galera. Como sair das ruínas? Eu tenho que fazer algo. Fique aqui. Eu estou sentindo uma sensação tão ruim, galera. Nesse modo. Ai, ok. Vamos. Vamos embora. Não tenho o que fazer. Desejo saber como retornar para casa, não é? Em frente está o fim das ruínas. Uma saída de mão única para o resto do subsolo. Eu irei destruí-la. Ninguém jamais poderá sair novamente. Agora seja uma boa criança e suba. Todo mundo que cai aqui acaba com o mesmo destino. Eu vi isso se repetir de novo e de novo. Eles chegam. Eles partem. Eles morrem. Criança ingênua. Se você deixar as ruínas, eles e as Gorr matarão você. Eu estou apenas te protegendo, entende? Vá para o seu quarto. Não tente me impedir. Esse é o último aviso. Você quer sair tanto assim? Uf. Você é exatamente como os outros. Só há uma solução para isso. Prove a si mesma. Prove para mim que é forte o suficiente para sobreviver. É agora, galera. Eu não quero fazer isso, cara. Me falaram que tem um jeito de lutar fácil. Eu não quero nem fácil, nem difícil, galera. Eu não queria lutar. Droga. Meu Deus! Eu dei um dano nela! Você realmente me odeia tanto assim? Agora eu vejo quem eu estava protegendo. A mantendo aqui. Não você. Mas eles. Eu não consigo gostar desse modo. Sério. Eu não consigo gostar do genocida. Não tem como gostar desse modo. É ridículo. Por que inventaram esse modo? Só para as pessoas terem que jogar, não é? Sério. Vamos embora, né? Eu já comecei. Eu não posso mais terminar. É o que vocês querem. Ok. Acabou até a música do jogo. Você é um ser humano comum, é? Não. Você é algo vazio. Assim como eu, na verdade. Você é panda, certo? Ainda somos inseparáveis, depois de todos esses anos. Escute. Eu tenho um plano para me tornar mais poderoso. Ainda mais poderoso que você e sua alma roubada. Vamos destruir tudo neste mundo miserável. Tudo e todos dentro dessa recordação. Dispensáveis. Dispensáveis, tá certo? Vamos transformar tudo em poeira. Credo? Você viu essa voz, galera? Que macabro. É. Começamos da melhor maneira, hein, galera? Que horrível. Eu estou com meu coração sujo. Não tenho mais piedade. O que tem aqui dentro. Trevas, galera? Meu coração. Bom, eu sei que em todos os lugares que eu tenho que ir, eu tenho que matar 20 monstros. Extinguir todos os monstros do jogo. Que horrível. Que horrível. Ai, caraca, que barulho foi esse? Eu estou andando, não está vindo nenhum monstro. Então, eu acho que aqui ainda não tem os monstros. Que barulho é esse? Eu sei que essa parte é a que a gente conhece o Sam's, mas tinha esse barulho antes? Era assim antes? Que macabro. Humano, você não sabe cumprimentar um novo amigo? Vire-se e aperte minha mão. Eu lembro dessa parte. Ai, ai. Sam's, não acredito, cara. A velha pegadinha da almofada de pulo na mão é sempre engraçada. Essa, ahn... É sua deixa pra rir. Ou, ahn... Pra ter qualquer tipo de emoção? Vixe senhora, você sabe mesmo escolher bem, hein? Ok, tá tudo bem. Cada um tem seu próprio senso de humor. Eu sou o Sam's. Sam's, o esqueleto. Na verdade, devia estar procurando humanos agora. Mas, sabe? Eu tô pouco me importando pra capturar alguém. Já meu irmão, Papairos... Ele é um caço humanos fanático. Ei, na verdade, eu acho que ele é logo ali. Que é ele logo ali. Tenho uma ideia. Passa por essa coisa, tipo um portão. Sim, pode passar. Meu mano fez as barras largas demais. Ok. Rápido. Atrás daquele apajú de forma muito conveniente. Vamos lá. Ok. Eu acho que ele... Eu acho que não é necessário. Sam's? Você já achou humano? Sim? Sério? Uoui! Então está tudo certo. What? Isso funcionou, ahn? Apenas um abajú de formato muito conveniente. E aí, Sam's? Você vai ficar me encarando ou... Ou o quê? Tá. É algum tipo de pedágio, estação de vigia. Mas há... Garrafas de ketchup, mostarda e maionese lá dentro. Bem, vou ser direto com você. Meu irmão, realmente gostaria de ver um humano. Então, sabe. Iria realmente me ajudar se você continuasse fingindo ser um. Meio pesado, né galera? Droga. Ai, ai. Essa mensagem. É... Vou guardar o pauzinho, porque a gente tem a... As músicas estão até diferentes, né galera? Dá uma tristeza. Sei lá. É, pessoal. Chegou a hora. De se tornar. Pessoa mais... Sem coração. Lutar com você a sangue frio. O que aconteceu? Eu não consegui acertar ele. Falou pra me pressionar Z, mas eu estou com controle. O que é o Z? Ah, saquei. Sorvete favorito. Geladinho. Ok. Whatever, galera. Você venceu. Blá, blá, blá. Eu sei que agora eu tenho que derrotar... É... 18, né? Nossa, é bem diferente agora o modo de batalha. Bom, eu vou limpar toda essa área aqui, galera. Porque eu acho que a gente tem que limpar 18. Porque quando a gente clica ali, aparece. Eu acho que já foram 16. Ah, não! O doguinho, não. Meu Deus. Por que o doguinho? Não. Ok, galera. Vou parar de drama. A gente começou. Agora tem que terminar, não é mesmo? Meu coração, galera. Eu não aguento isso. Eu vou matar o cachorro mais fofo do mundo. Eu odeio esse jogo. Eu odeio esse modo. Matamos o doguinho. Que raiva. Bom, eu vou limpar. E já volto com vocês. Galera, sabe o que é mais triste disso tudo? É o que eu reparei agora. Eu tava lutando com os monstros. Agora eu acho que só restam 5. Quando você dá o primeiro ataque, automaticamente o nome deles fica amarelo. E pra quem conhece a história de Undertale, quando o nome fica amarelo, basicamente eles querem ser poupados. Entendeu? E tipo, o que eu acredito é que todos os monstros, eles só querem te intimidar. Eles não querem lutar com você, sabe? Eles não querem te machucar, nem nada do tipo. Então todos os monstros que querem te machucar, não é porque ele quer. Ele só quer te intimidar, só quer te fazer sentir medo. E na verdade, ele só é um monstro querendo... Ao mesmo tempo que ele quer que você tenha medo dele, ele sente medo de você. Aqui eu vou mostrar isso pra vocês. Tá branco. Eu vou bater. Esse não deu pra mostrar, tem ciúme com mais vida. E tipo, isso é muito triste, cara. Porque no fundo, você sabe que podem ser monstros, mas eles não querem machucar você. Eles só querem te intimidar. É o que os monstros fazem. Só querem te assustar, ele não quer te machucar. Enfim, é o que eu penso. Talvez não seja isso. Esse modo só... É ridículo esse modo. Eu vou errar aqui só pra mostrar pra vocês. Ó, eu bati nele. E agora vai ficar amarelo. Ai, caraca. Ó lá. Tipo, você dá o primeiro ataque e no segundo, ele não quer. Ele não quer morrer. Ele não quer. Ele quer ser culpado. Mas infelizmente, a gente tá aqui pra fazer o pior modo. E só restam três. E a música de paz vai acabar. É, galera. Eu sinceramente, não sei porque que algumas pessoas gostam desse modo. Eu tô triste, com vontade de chorar. Esse modo é muito triste, sério. Mas enfim, bora. Chega de drama. Endurece esse coração. Coloca gelo em volta dele. Vou fazer esse modo. Ai, bora lá, galera. Último monstro. Pra gente derrotar. Eu tô fazendo isso, galera. Porque eu gosto de explorar todos os jogos 100%. Quem me conhece sabe que eu gosto de explorar os jogos 100%. Eu sei que essa é uma rota que muitas pessoas me falaram que nem sequer gostam. E sinceramente, eu também não tô gostando. Primeiro porque a gente já matou um personagem muito importante que eu adore. E essa parte de você matar os moços. Você perceber que eles querem ser poupados. E você vai lá e mata eles. É muito triste, cara. Mas eu sou o tipo de pessoa que gosta de explorar 100%. E se o modo ele conta coisas que não são contados em outros. Eu acho importante fazer isso. Todo gamer, ele explora o jogo 100%. Todos os jogos tem seus momentos de felicidade, de tristeza. Entre outras coisas. E no caso, esse modo de Undertale é o pior de todos. Mas vamos lá. Tô aqui esperando o último. Pra gente finalizar o vídeo. Ele sabe que é o último. Ele não quer aparecer, galera. Ai, meu Deus. Prometo que nos próximos vídeos eu não vou ficar de drama. Talvez eu chore bastante nas batalhas principais. Que são contra o Samus, Papyrus, Suntyne. Entre outros que a gente vai enfrentar no nosso caminho. Sinceramente, eu tô com medo de enfrentar o Samus, galera. Porque eu recebi muitos spoilers do Sam. Da batalha do Samus. Desde o começo da série. Ok, galera. Eu acredito que agora, quando a gente entrar numa luta, não vai ter mais. Quer ver? Eu vou esperar aqui. Exatamente, galera. É o que a gente tem que fazer. Matar sempre os monstros em todas as áreas. E o jogo fica macabro. Mas, pessoal. Pro vídeo de hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou não tenham gostado. Por favor, galera. Deixem um apoio. Eu sei que muita gente não gosta do modo genocida. Eu também não gosto. Mas eu tô curiosa pra saber algumas coisas sobre a história. Lembrando que, galera. Eu fiz o backup do jogo antes de começar o genocida. Então, meu jogo favorito está salvo. Eu não perdi ele. Assim que eu terminar o genocida. Eu vou colocar ele de volta. E esquecer que eu fiz essa atrocidade com os monstros lindos e maravilhosos. Mas, se vocês gostaram mesmo, galera. Não esqueçam de deixar um comentário. Lembrando. Deixem dicas. Não spoiler, galera. Dicas são importantes pra que eu consiga trazer os vídeos. As dicas que vocês deram no primeiro vídeo me fez fazer esse vídeo direitinho. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada às pessoas pela paciência. Muita gente teve que ter muita paciência. Porque eu realmente comecei errado. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo. Um abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma